Dê licença, me falaram que aqui tem uma tartaruga religiosa. Opa! E aí, meu bom! Olha o tamanho da criança, velho! Olha o tamanho das crianças! É você que eu quero falar, cara! Você está tarnado, não é? Eu te abençoo para a Igreja de Vos. Eu sou Muriel. Steward of this sacred chamber. My apologies for the unseemly state of affairs. Do you know the origin of this place? How it came to be known as the Church of Vows? Eu não sei. Well, that is a shame. But who can blame you? The shattering has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Erdtree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radican and Renala of the Full Moon. And so, our Church holds in view the monuments of both houses. The Erdtree of the capital and the academy of Rea Lucaria. Oh, was there something you needed? You are free to show yourself around. I would serve as your guide, only my legs aren't what they used to be. If you find anything of use, you are free to take it with you. Unless, perhaps, you are in search of instructions. In which case, I will share all that I know. Oh, what have we heard? Very well, let us both learn together. This thing is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be joined. Oh, what have we heard? Very well, let us both learn together. Heresy is not native to all things. This one is the one I want. And the relâmpago also. I need 6.000. 6.000 I can get, wait. And the other is 7.000. And this one is what? Electrify armor. Hmm. I like the raio. But this one looks more interesting to get at the moment. But as I don't have faith for it, I will get this one. Then I will get another one. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Use this material. Wow, that's a lot of damage. Cinzas de salteador esquelético, tá? Aqui tinha um boss que eu não terminei de matar, eu acho, mas não é esse posto aqui. O bicho que destrói terreno... Do nada um dragão é uma frase de Dark Souls, pai. Vai dar uma cabeçada na sua mãe, rapaz! Isso foi patético. Eita, martelo de Grayskull, doido! Tentei dar um pergode, hein? Tentei dar um pergode, falei. Eita porra, esse martelo! Esse é o mago mais porra dele que eu já vi. Tô fazendo muita merda! Não sei o que foi isso, mas... Quase que veio, mas que isso? Rolou! Quase que veio! É o Chapolin, mano! Eu comecei bem. Eu sei o que foi. O Tomarman! Ele falou que o T- 對, eu não lembro de fazer uma coisa, sabe? O Tomarman! É 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 o Tomarman! Você não é tão bom assim, mago, é um fracassado! Tá, era o gesto de estalar os dedos, cadê? Esse aqui. Quem vai lá? Kale enviou você, Didi? Ever o barato pesado. Hmm... Talvez para ele ele não parece tão estranho. O nome é Blythe. Eu estou procurando um homem que vai por Darrowel. Ele fugiu de algum lugar perto. Ou seja, eu ouvi. Vem me diga se você vai encontrar ele antes de eu. Eu posso oferecer-lhe uma grande recompensa. Darrowel é nada só um traitor. E a necessidade de um final de sua história. Quem nasceu para fazer pouso de anel nunca será o Solaire fazendo posição de Sunbrower. Caralho, velho! Isso é o que ela disse! Vai ao fundo mesmo, velho! Ainda bem que tem uma graça aqui. Eu não ia aguentar descer de novo, velho! Elevador! Olha o elevador! Eu sou para ver se eu tivesse amante! O quê? Busca o inimigo, né? Vou deixar uma mensagem muito mais pica aqui. Deve ser isso. Espera aí. Frente para o Pai aqui, ó. Aqui. Vai ser... Não esperava... É... Situações... Não esperava o local alto, tá aí, ó. Muito mais pica do que esse cara aqui, velho. Apenas. Aprende aí, ó. Acender a chama... Eu deveria acender a chama? Acendi, foda-se. Por isso acumula em algum lugar, tem restos com chifres. Não sabe se aquilo ali vai levantar, né? Eu não sei o jogador suficiente pra isso. Levanta aí, pô. Wake the fuck up, samurai! We have a city de burn! Que pão aí. Tocar no resto dos chifres, tá tocado. Oxi! Pô, onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Espírito ancestral! Ah, eu não posso usar o meu cavalo, sério? Olha o tamanho da arena, gente. Tem que andar até ele, velho. Já tô cansado, já. Espera aí, amigo. Ah, é a arena do Papai Noel, velho. Pô, eu não tenho a arena do Papai Noel. Diretamente em Bloodborne, a criatura. A CUP. Nossa, quea qualidade maravilhosa. Lo-esite no wire ali. Parece que o fãs é maravilhoso. Parece que o fãs é maravilhoso. E o fãs não tem atitude em um barco! Mas o fãs não tem um barco. Ah, eu fui hein? Ai, ai, ai! Eita, pula, eu vou cê. Eita, pula, eu vou cê. Eu vou cê. Vou cê. Ah, eu vou cê. Tá me lembrou, eu vou cê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cachorro? Agora você pode ver o sinal vermelho do Cavaleiro do Grande Jaca. Que sinal, porra. Ah, ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ela é pica então. Ela é pica então. Tchau. Ah... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Ok. É, acho que eu não vou pegar esse item mesmo agora não, velho. Pô, eu não sabia que esse cara ia ser tão forte assim não. Central de alvo adiante. Tente atrás. Vamos lá. Era pra aparecer alguma coisa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, parece ser um bico ser maneiro. Nossa, só um investidor de vez é isso? Vamos lá. Não, não. Vamos lá. Eu acho que... Ai caralho, tá com lava no chão, não tinha visto Hummm, gotoso, avinha no pezinho Seek Rose, seek Rose, goddamn son Ah velho, eu falei errado Nossa, é que se eu ia rolar pra frente, mas tava com lava embaixo dele, eu podia morrer Mas tá bom Tá subestimando o weapon art da minha arma? Subestima as minhas habilidades? Pois veja com seus próprios olhos então Veja o poder do vento Não, é muito lento, tudo fica normal mesmo, very safe Não, é muito lento Não, é muito lento Não, é muito lento Cavou meu jogo Seek Rose Goddamn son Mas para este cavalo deu uma grande morada Aí filha Ah não, é bom O colisão tá me trollando Não, é muito lento Apenas, tá aí Não pode? Eu já ia perguntar que barulho é esse Apenas Patético apenas Nem é Caralho 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 E pronto, alongamento, só para descontrar. Alongamento sim de leves, é bom às vezes. Clériga é dorador do pau, sim. E a menina quer falar comigo. Fala aí, Melina. Jura? Nem percebi, velho. Eu mori no chão da árvore, onde a mãe me deu o meu propósito, mas agora, tudo está perdido para mim. Eu... tenho que adicionar por mim a razão por que eu vivo, morto e sem corpo. Você... por favor, eu posso ler eles. Seus dedos, por favor, seus dedos. Oh, abençoe-me. Ruins de ouro... Para o oeste... O sacerdote de serpente. Ah, onde é que o caminho vai, você vai seguir. Onde é que o caminho vai, só mais triste. É uma cursa, uma cursa... Minha filha, você fala demais, cala a boca, senão eu vou te matar. Minha filha, Marica. Eu só... O que está acontecendo aqui, velho? O que está acontecendo aqui, velho? Festa estranha e gente esquisita, aparentemente. Eu tenho que deixar uma mensagem, peraí. Alegria. Pronto. Então, Matheus, eu só atualizo quando o Windows me obriga, basicamente. Eu não vou ter uma parada antes de vocês não, tá gente? Fica à vontade aí. Tudo bem, tio? Está quente aí? Eu vou explodir! Eu vou explodir! É, ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Gostei. O bicho ia explodir e impedir a explosão do outro. Espadas gêmeas do cavaleiro. Esplode aqui, ó. A galera realmente se divertindo pra caralho. Os caras vêm... Que porra é essa, cara? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quero ver quem me explica a lore aqui agora. Cadê o Zoom? Não, a lore de Elden Ring é foda. Explica a lore aí agora dessa situação aqui. Não vai rolar disso aí, vou com isso aqui mesmo. Esse lugar é muito chato de andar, eu não gosto não. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Meu Deus da pedra! Está certo! Você fica com muita dúvida. Que porra é? O que está acontecendo? É isso aí. Fala. 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 Vamos lá. Eu estava deixando correr. Caralho! Estou lamando aqui. Ele tem o negócio de jogar pedra aí. Foi tudo. Obrigado, polisão. Eu esqueci de ativar a vitalidade bestial. Parece que eu estou batendo a cabeça sempre. Olha que legal. Vai ser uma belezinha. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Ah, na moral mano, o rabo dele tem uma coisa da arena. Tchau. 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 O que é isso? Toda hora esse ataque, toda hora que ele só desce o tom, o que é isso? Como que não acerta a cabeça? Não consigo ver nada, não consigo ver nada. Só para garantir ele. Vamos lá. Vamos lá. Nunca duvidei, velho. Caralho. Que isso, eu ganhei muita coisa, velho. Que isso, gente, eu ganhei muita coisa. Tá, como é que eu desço sem morrer? Pronto. Não vai se apresentar porra nenhuma, velho. Cala a boca. Essa é a irmã Frid do Dark Souls 3. É, vocês queriam aí? O Golden Parry? Toma aí, ó. Agora deu certo o caso, né? Calma aí. Aí trolou, hein? Como que não foi? Deu perna isso aí? Ah, porra, essa foi dele é foda. Ah, porra, isso aí é foda. Tchau. 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 Não, 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 não. Ah cara, esse Parrot está de sacanagem com a minha cara Caralho mano, é difícil acertar um Parrot Cara, eu já estou morto, pode parar de bater Mas deu para acertar dois, bem legal Ok, legal Ok, legal Ok, legal Ok, legal Mano, você que tem medo de insetos eu sinto muito Assim, um bicho daquele tamanho de qualquer um teria medo Pra ser sincero Salve, salve família Salve 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 Não tema, Vegeta Clérigo Zan está aqui para limpar a sua fobia Fique tranquilo Falou Nelly, boa noite Falou pela presença Nossa, tem muita gente Dá licença Tem um por um que está tudo certo Um tiro, uma morte Agora acabou a minha mana Já nasceu 87 formigas aqui agora Nossa, sério que não caiu nada? Achei que saiu 80 formigas desse uva E aí, Dunge de Gelo está no lugar óbvio E a gente não viu Porra, é um gatinho Eu quero abrir um minho carnado Porra Lá o demônio e pessoa Eu não sei saber aqui O filho, eu quero tomar um Wtf esse bicho é A magia da porrada que eu dei nele Eu vou ter que ficar aqui ajudando a arrumar as coisas para o novo Vai dar nem tempo de preparar as coisas Eu vou ter que ficar aqui Estranho Há algo mais Mas a morte ainda Quenche Rainbow O Rugido da fera É Eu to achando a weapon art da minha arma bem meme Ela ta tanto sagrada por causa disso É É É É É Então É 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 Eu não fiz nada para ele mano É 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 E É É É É É É É É É E aí E aí Opa E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Quase se foi, amigo. Meu Deus do céu, velho. Clipa aqui, por favor, velho. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Se a gente estiver vivo, eu estou impressionado. Ah, não está. Pessoa gorda adiante, meu Deus do céu. Mano, sério que não tem um negócio para eu gastar minhas almas. É sério mesmo. Então deve ter lá para baixo, não é possível. Calma aí. Não estou confiando nessa salinha aí não. Mano, o cara está vivo ainda. Como assim, velho? O que aconteceu aqui, mano? O escudo dele é bom, hein? Caralho, esse escudo dele é muito bom. 100 de físico, defesa mágica alta. Vou ficar com esse escudo aí, na moral. Tem muita cara de boss aqui. Não tinha como não ser. Por isso que eu voltei. Ah, não. Tem uns caras tarados por pé aqui, velho. Não é o maior medo, velho. Ninguém vai tocar no meu pé. Hush, little calva. I'll soon birth you a new. A sweeting, fresh and pure. Bicons. 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 Cadê? Quem que tá com o meu? 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 Cadê? 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 Uma magia só que acertei Só uma magia